É isso aí rapaziada, uma buildzinha agora focada aonde meus parceiros? Na mão da Malena, essa espadona aí ó, braba das brabas meus mano Muito louca, muito de boa de utilizar né Ela tem uns prós e uns contra que eu vou falar pra vocês qual que é, tá bom? Só que ela tem também um dano muito alto, então compensa sim a gente fazer uma buildzinha pra ela Tá, focar nela porque mano, ela arregaça rapaziada, com uma buildzinha certa arregaça Eu já tinha tentado fazer uma build pra essa espada um tempo atrás Só que não tava conseguindo encaixar os talismãs certinho, não tava conseguindo fazer as paradas certinhas Só que agora mano, parece que de fato deu certo, parece que agora a gente consegue tirar um dano legal Com essa espada da Malena aqui né, que na verdade que é a mão da Malena né Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer aqui né Mas antes rapaziada, é o seguinte meus parceiros, tá cansado de morrer meus mano Cansado aí de ver na sua tela, você morreu Cansado de ir pra vala, parado aí no boss, morrendo demais aí dentro do Ed Ring Então meus mano, não perca tempo rapaziada, vai agora na descrição desse vídeo e adquira as suas runas Vocês nem precisam adquirir muitos rapaziada, acho que o mínimo lá é 34.5 milhões Mano, isso aí já ajuda demais tá, já vai dar um upzinho gigantesco aí no seu farm tá, você não precisa de muito Às vezes 34.5 milhões já te ajuda, então vai lá agora aí na descrição desse vídeo e adquira aí as suas runas E upe seu personagem aí, dá um upzinho no seu personagem e não perca tanto tempo assim farmando né Então esse aí é o recado que eu tenho que dar pra vocês, que é dos patrocinadores desse vídeo aqui, beleza? Então é isso aí rapaziada, prisão de runas adquira na descrição, certo? Então vamos lá, voltando aqui Mano, é uma buildzinha rapaziada, que ela não é assim tão legal de montar mano Porque o dano dela é muito alto, só que ela tem umas paradas no meio dela Que acaba ali meio que fazendo essa espada pra algumas pessoas não serem tão interessantes tá Porque pra você pegar total proveito dela, você tem que ir batendo até o final da weapon art Só que chega no meio dessa final da weapon art, ela dá uma cortada né E aí é nesse tempo que você pode receber algum dano, tá bom? Só que montado a buildzinha certinha, colocado os talismãs bonitinho Você consegue arrancar um total aproveito aí tá Eu não sou o dono da razão, longe de mim Só estou dando um norte pra vocês, vocês podem mudar aí o talismã que vocês quiserem Pode fazer outros testes, pode colocar outros talismãs tá Vai de cada um de vocês A mão da Malene meia tá no mais 10 Ela tá dando uma hemorragia tá Ela já tá dando uma passiva de sangramento Belezinha Ela tá ranqueando E pra força e B pra destreza Lembrando que a minha está no mais 10 Então pra você ter um total dano com essa mão da Malene Você tem que ter o atributo do seu personagem ali no lado direito Forte pra força e forte pra destreza Pra você ter total aproveito com essa katana aqui, tá bom? Estou utilizando um selo aqui, vocês podem colocar qualquer selo Pra nós vamos ativar dois encantamentos Na verdade são três tá Tá faltando um ali, mas eu vou colocar pra vocês Aqui eu coloquei o elmo da asas da Malene Mas só mesmo pra carácter de designer tá Porque isso aqui não interfere em nada no dano Então vocês podem colocar qualquer traje que vocês quiserem Tá bom? Fragmento do Alexander Prótese da Milicente Insigna da espada lá da Apodrecida E o selo da ferida de Radagon Porque ela ranquei aqui Ela tá ranqueando força e destreza E esse selo aqui me dá força e destreza Se a força e a destreza já for alto Você não precisa desse selo E aí vocês podem colocar qualquer outro talismã que vocês tenham aí Tá bom? Só que pra mim ficou interessante aqui E aqui, Lágrima Arrachada Espiosa Temporalmente aumenta o poder de ataques sucessivos Porque é o Apple Art dela, são vários ataques sucessivos E a Bolha de Lágrima Opala Que nega significativamente o dano recebido Eu posso mudar essa Bolha de Lágrima de Opala E colocar um que quebra a postura, né? Acho que eu vou até fazer isso, mano Vou colocar um que quebra a postura do nosso inimigo Fica interessante também Colocar um que quebra a postura Até quebrar a postura do inimigo Fica bacana Porque assim, diminui um pouco a chance dele nos contra-atacar E quebrar a nossa Weapon Art Então fica bem legal assim também Tá? E aqui, deixa eu só colocar o outro aqui, ó Outro encantamento Que tá meio bugado, parece, né? Tá dando muita... Muito dano Que é esse aqui da loucura E aí, mano? Não tem segredo, tá? Voto dourado Belezinha? Chama com sede de minha força Por incrível que pareça O voto dourado é a chama com sede de minha força Nessa build tá aumentando o dano Então é bem legal colocar Aqui vocês já colocam o bagulho da loucura, né? Bebe o Elixir Coloca a espada aí nas duas mãos De vocês E vai pra cima Fazendo um arregaço, meus parceiros Demorou? Então aí vocês vão embora Fazendo arregaço Ó, ela dá esse negócio aí Que dá uma parada Ó, 8.324 de dano Tá? Eu acho que tem como arrancar mais Deixa eu ver Vamos fazer o teste, rapaziada Sem o bagulho da loucura Vamos lá Voto dourado Chama com sede de minha força Né? E agora vamos Colocar aqui O Elixir Beleza? Bebeu o Elixir Não vamos colocar a espada Nas duas mãos E vamos ir pra cima aqui Na weapon art Aqui pra ver Ó, 2.000 e pouco ali 6.000 e pouco 8.586 É Se eu não me engano Já tinha dado aqui Uns 10.000 aqui, mano Já tinha dado uns 10.000 aqui Eu não sei Qual que foi o buffzinho Que deu 10.000 Mas 8.000 e pouco também Já é bem interessante Né? Já tá dando um estrago Vamos ver nesse outro aqui O legal é que quando ela tá no alto Rapaziada Os inimigos não conseguem nos quebrar, né? Mas o problema é 9.000 e pouco aqui, ó Só que o problema é quando ela tá no chão Que ela vai fazer a sequência Da sua weapon art Que aí se o inimigo nos acertar A para, né? Acaba o efeito do weapon art Então quando ela tá no ar É de boa Agora quando ela tá no chão Aí que causa aí um Um alvoroço aí no nosso personagem Acaba recebendo dano E aí buga tudo Acaba Nós acabamos perdendo A nossa sequência da weapon art Mas eu achei que ficou bem legal Tá? Dá pra brincar bacana Com essa Com essa espada Com essa katana aqui Da 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 malena, né? Mão da malena Essa katana Ficou bem legal, meus mano Valeu, meus mano Tamo junto Aquele abraço Valeu Agora vai O buildzinho ficou bacana Ficou legal, ficou legal Só vai Ficou legal, meu amor